Galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras que empatou no dia de ontem, realmente é brincadeira o que aconteceu aqui no canal Verdão Campeão, junto com o canal Verdão Campeão Reac. O Palmeiras concede o empate para o Lanterna do Paulistão, goleiro do time do ABC foi bem e o Palmeiras não matou o jogo, Abel Ferreira errou nas substituições e Menino e Garcia falharam nos lances capitais. Palmeiras deixa dois pontos no caminho, Flaco Lopes o melhor da partida meus amigos palmeirense, então vamos lá, Palmeiras fez um primeiro tempo fraquinho, mas teve as melhores chances de abrir o placar na primeira etapa e não concluiu em gols meus amigos palmeirense. Já na segunda etapa, o time evoluiu pra caramba e manteve um volume muito bom de futebol, atacando, abriu o placar ali com o Flaco Lopes, parecia que a qualquer momento o Palmeiras iria matar o jogo, iria fazer o 2x0 e garantir a vitória, garantir os três pontinhos que dava a liderança para o Palmeiras na classificação geral do Paulistão e não foi isso que aconteceu e o Palmeiras acabou tomando um empate com um gol besta de escanteio, aonde o Gabriel Menino e o Garcia ficaram parados, os dois ficaram parados e o atacante subiu sozinho e fez o gol, fez o papel dele meus amigos palmeirense, sem chance para o nosso goleiro o Everton que no momento antes já tinha feito um milagre que poderia muito bem ter saído o gol do empate do Santo André naquela cabeçada meus amigos palmeirense, então vamos lá o Flaco Lopes vinha fazendo uma grande partida e o Abel Ferreira mais uma vez tira o cara, colocou ali o Rony, depois colocou o John John, colocou os bagres de estimação do Abel Ferreira meus amigos palmeirense olha bem, tem uma crítica aqui que é do Lucas, um perfil famoso aqui no Twitter e eu vou ler aqui para vocês, essa crítica não é minha meus amigos palmeirense para deixar claro para alguns torcedores aí que vai falar, você está criticando demais, você só está falando besteira eu quero falar, vou ler aqui para vocês que eu garanto que vai ter muitos torcedores que vão concordar com essa crítica do torcedor Lucas meus amigos palmeirense, eu vou ler aqui para vocês, só para variar um pouco tudo na conta de Abel Ferreira, escala mal, time viciado em chuveirinho e quando o time melhora, quando é questão de tempo para matar o jogo, o que ele faz? tira os três melhores em campo para que? para sustentar a cota bagre do coração dele ele não consegue ficar sem pôr o Rony para jogar se o camisa 10 não entrar contra o Santo André numa segunda à noite, ele infarta e o amante dele pode, pede para ser vendido coloca os desejos dele à frente do que é melhor para o clube, meus amigos palmeirense e aí, vocês concordam com essa crítica aí do torcedor Lucas, meus amigos palmeirense? é bem isso mesmo? eu vou além, não só o Rony, como o John John, meus amigos palmeirense eu acho que o Rony não é o problema do Palmeiras o problema é colocar um garoto chamado John John que não agrega em nada nesse time do Palmeiras, meus amigos palmeirense o Abel tirou o Flaco Lopes, tirou o Zé Rafael e tirou o Richard Rios, que vinha fazendo uma grande partida, meus amigos palmeirense se a gente tinha chance de matar o jogo, era com o Flaco Lopes aonde estava com a confiança lá em cima, tinha feito um gol estava chutando muito para o gol era para ter feito mais gols no dia de ontem era, teve uma assistência aí do próprio Caio Paulista que ele deu de cabeça e cabeceou para fora tinha feito um gol com assistência do Caio Paulista mas deixa eu perguntar para você o Caio Paulista, ele deu assistência ou ele quis chutar para o gol? eu acho que ele quis chutar para o gol, meus amigos palmeirense mas, no segundo tempo, o Caio Paulista fez boas atuações ali no lado esquerdo meus amigos palmeirense no primeiro tempo ele não estava muito bem mas no segundo tempo, ele evoluiu bastante e faz a gente se animar aí com o Caio Paulista jogando pela esquerda, meus amigos palmeirense mas, essa crítica do Lucas, você concorda? ou ele passou do limite? ou ele aumentou alguma coisa? coloque sua opinião aqui nos comentários meus amigos palmeirense só sei que da forma que está, não dá por que não pode deixar o Flaco Lopes terminar o jogo? por que? o cara estava bem na partida o cara estava jogando bem o cara estava criando as melhores oportunidades do Palmeiras pelo amor de Deus é campeonato paulista eu sei que tem que fazer alguns testes mas, a gente precisava da vitória subestimou o Santo André entrou com um time misto com um monte de reserva achando que iria ser fácil e não foi fácil, meus amigos palmeirense tomou o empate de castigo e implicância do Abel Ferreira com algumas substituições que ele já vem fazendo errada meus amigos palmeirense então galera palmeirense é o seguinte a seleção pré-olímpica foi eliminada uma vergonha, né? uma vergonha, diga-se de passagem mas a boa notícia é que o Hendrick vai voltar meus amigos palmeirense as informações sobre Hendrick que vai voltar para o Palmeiras ele vai ter folga hoje se reapresenta na quarta-feira para exames e começará trabalhos com cargas e tipos definidos pela comissão técnica não é garantia de presença contra o São Bernardo mas deve estar contra o Corinthians meus amigos palmeirense o Abel Ferreira falou que o garoto vai realizar alguns exames que é normal após o jogador aí voltar aí de um campeonato pré-olímpico para mim o moleque não vai ter nada para mim já era para colocar como titular já no jogo de quinta-feira contra o São Bernardo coloca ali faz uma dupla ali Hendrick e Flaco Lopes do que Breno Lopes e Flaco Lopes como foi o jogo de ontem meus amigos palmeirense pelo amor de Deus tem dois jogadores no banco de reserva que não é mais para estar no Palmeiras o Breno Lopes e o John John chega desses dois jogadores ele pediu mais uma oportunidade para o Abel e o Abel deu ele estava praticamente assinado com o Vasco e não deixaram o cara ir para o Vasco meus amigos palmeirense é inacreditável ou não é meus amigos palmeirense só sei que o Hendrick vai voltar o Abel já ficou ali meio ali com algumas frescurinhas para não colocar o Abel o Hendrick já na próxima partida para mim tinha que colocar o Hendrick o Hendrick vai embora agora no meio do ano e o máximo o máximo que podemos utilizar o garoto temos que colocar meus amigos palmeirense a gente já fica aí podemos ver aí um ataque veloz com o Hendrick e o Lázaro que já está pronto para estrear com a camisa do Palmeiras e pode formar uma boa dupla aí Hendrick e Lázaro e eu ainda vou a mais com o Flaco Lopes fazendo um trio de ataque meus amigos palmeirense vamos aguardar primeiramente a estreia do Lázaro que o Hendrick a gente já conhece mas vamos ver também como é que o Hendrick vai voltar aí após essa eliminação da seleção pré-olímpica meus amigos palmeirense galera palmeirense o Abel Ferreira volta a pedir reforços Abel Ferreira volta a cobrar por uma contratação para a reserva de Rafael Veiga ele falou se não chegar é John John e Luiz Guilherme que atuarão por ali meus amigos palmeirense ué e o rumo do novo horizontino que contrataram que vai chegar após aí o final do Paulistão ou o final da competição para o novo horizontino meus amigos palmeirense e o rumo esse jogador chega pra quê? só pra ficar ali no banco de reserva? mas eu até concordo que poderia sim chegar um novo camisa 10 com mais habilidade com mais qualidade com mais peso porque John John não pode ser reserva de Rafael Veiga de forma alguma meus amigos palmeirense Abel Ferreira pede mais uma vez e a diretoria fica calada e não se mexe meus amigos palmeirense então a única boa notícia é que o nosso garoto Henrique vai votar torcedor palmeirense então agora vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal e o primeiro áudio a